Esse é o do samba. Vem outro lado de lá, minha gente chegou, chegou querendo a barfar, ai, 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 o doutor mandou todo mundo chegar. Chegou o império do samba, agora o samba vai imperar, ai, 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 o doutor mandou todo mundo chegar. O doutor mandou todo mundo chegar. O doutor mandou todo mundo chegar. O doutor mandou todo mundo chegar.